Um dos pontos de maior destaque do lançamento do novo Chevrolet Cruze é o design. O visual do sedã médio ficou muito bonito e Selma Moraes foi saber na fonte o motivo dessa beleza. A expectativa era muito grande, a busca pelo novo DNA da Chevrolet. E ele chegou no novo Cruze 2017, completamente diferente do que você está acostumado a ver na primeira geração do Cruze. E ao meu lado, o responsável por esse desenho novo, por esse DNA novo, pelo design, o chefe, o diretor-geral de design da Chevrolet, Wagner Dias. Wagner, como é que vocês foram buscar um carro tão bonito, com linhas tão aerodinâmicas? Esse é um trabalho que vem sendo feito há anos, que a gente tem trabalhado na consolidação da nossa imagem. Até então, a Chevrolet usava produtos derivados, por exemplo, no Brasil, da Opel, da Dayu, em outros países na Coreia. Então, há uns anos atrás, começou um trabalho forte de consolidação da marca. Então, o primeiro passo foi dado com o Camaro, um carro que fez muito sucesso. E detalhes do Camaro, quando a gente fala de muscularidade, dinamismo, horizontalidade no carro, na frente, atrás, na traseira, tudo isso daí a gente vem trazendo para os carros nossos. Estão presentes no Impala em 2014, Malibu em 2015, no Cruze em 2016 e vem muito mais pela frente aí. Mas a expectativa do consumidor era muito grande com relação ao novo Cruze. E ele vem com as linhas completamente diferentes, quase um cupê. Explica como é que ficou esse desenho. Então, quem olha para esse carro, até esquece que ele tem quatro portas, porque ele tem um apelo muito esportivo. Então, quando você olha para o carro, o próprio perfil dele te sugere dinamismo, te sugere essa imagem de cupê. Então, isso é uma tendência dos sedãs. Mas a expectativa era grande e a gente começa com a mudança na frente do carro. Ela está com as linhas e os desenhos envolventes ali na frente. Isso. Para todos os ângulos desse carro, se você olhar, você vai ver que você vai ver linhas com ângulo. É difícil ver uma linha horizontal nesse carro. Então, é um produto que, mesmo ele estando parado, ele te sugere dinamismo. Então, você vê essas linhas com ângulos. A mesma coisa, essa linguagem do exterior é traduzida para o interior. Ele não tem aquele painel de instrumentos horizontal. Ele te passa uma amplitude, um espaço de conforto. Mas, quando você olha as linhas do interior, elas combinam perfeitamente, como se fosse uma continuidade do exterior para o interior. E na lateral, ele também tem uma visão muito bonita. E, quando a gente olha de trás para frente, a gente vê muito movimento nele. Vê muito. Então, assim como eu te falei, o que a gente fala de muscularidade são essas superfícies arredondadas. E elas são seccionadas por essas linhas marcantes. Então, aí que a gente fala dinamismo são as linhas. E muscularidade são essas curvas que você vê, que ele acentua onde pega a luz e faz sombra. Você tem essa leitura de sombra e brilho. Então, aqui está expressa o nosso DNA, quando a gente fala da lateral do carro. E essa ideia de esportividade vem com essa caída, que eu achei muito bonita no carro. Você, diferente do Cruze de hoje, que você percebe a divisão entre habitáculo, compartimento do motor e porta-malas. Esse carro você não percebe. Ele é praticamente um monovolume, né? Você vê que ele é um sedã. Apesar de ele ter três compartimentos. Ele tem os três compartimentos, mas eles estão distribuídos de uma forma muito mais orgânica do que o carro de hoje. E quem trabalha no design tem que ter um cuidado todo especial com equipamentos, com materiais. Internamente, o carro está show. Até por questão do perfil do consumidor, que está sendo muito mais exigente nessa parte de materiais e a parte de conectividade. Esse carro teve um trabalho super especial na parte de interior. Então, a execução dos materiais, os features que foram apresentados de interior. Além da conectividade, você tem que ter facilidade de acesso a essa conectividade. Porque, senão, você fica com dificuldade. Então, a comunicação é simples também. Os comandos que você vê, a nossa tela do MyLink, ela está integrada à forma do painel. Ela não é aquela tela solta que fica perdida. Então, tudo foi pensado nesse carro. O chefe do design da General Motors do Brasil pensa o quê? Quando o consumidor bateu o olho no olho nesse carro. O que é que ele quer que o consumidor diga? Uau, nada mais que isso. Esse é o carro? Esse é o carro. É que nem eu comentei na apresentação, nós, como designers, a gente ainda vê esse carro moderno, né? Porque nós paramos de trabalhar no design desse carro há dois anos atrás. A gente começou há quatro e parou há dois. Mas a gente ainda vê esse carro agora, para a gente, é surpresa. A gente ainda vê ele como moderno, mesmo para os designers. Tchau, 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 tchau.